Não, Thiago Morão é um cara novo agora E fez essa música muito romântica Ele é comediante há muito tempo Mas eu ofereço essa música a minha Loidinha do baguncinha Ele oferece a música Loidinha do baguncinha Quero te levar Pro baguncinha Vou te impressionar Te deixar apaixonada Quando eu mostrar A maionese temperada Loidinha 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 também Quero te levar Pro baguncinha Vou te impressionar Me deixar apaixonada Quando eu mostrar A maionese temperada E te dizer Minha querida Eu te amo mais Amo muito mais Que tu ainda prepara E me juntar No chão quadril Dançar e rebustar Ao sol de chão quadril Preparando com a maionese temperada Eu te amo mais Amo muito mais que do Bahia Isso é raro, hein? E de andar no chocadrinho Dançar e deduzar ao som deste coitinho E de andar no chocadrinho